Eu vou contar num baião minha história pra senhor, seu moço preste atenção Parque João do Vale, um encanto em solo pedreirense que vale a pena ser bem preservado. E hoje a nossa equipe de reportagem veio mostrar mais detalhes que a população ainda não teve a oportunidade de conhecer, como é o caso do museu que conta toda a trajetória de vida de João do Vale. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará, vai fazer sua caçada, carcará como intercobra queimada, mas quando chega o tempo... Nós podemos aqui estar apresentando pra vocês a nossa biblioteca. Aqui a gente está na área chamada Biblioteca Regional, que conta com obras do acervo tanto maranhense, aqui na estante atrás de mim, quanto pedreirense, ali na outra estante. Na nossa biblioteca de acervo pedreirense, vocês podem estar vendo obras de artistas da nossa terra, como Filemon Krause, Samuel Barreto, dentre outros. Se você quiser conhecer um pouco da história de João do Vale, sua biografia, nós temos aqui livros que contam essa história, não é? O nosso visitante, o nome de João do Vale, que dá aqui nome a este parque, não é? Vocês podem estar aí analisando. A nossa biblioteca, ela se chama Minha História, baseada numa das músicas, numa das canções de autoria de João do Vale. É uma canção autobiográfica, onde João do Vale conta um pouco sobre a sua história, né? Quando desde criança ele ajudava os pais nos trabalhos de casa, pra sustentar a casa, vendia pirulitos, dentre outras, guloseimas, bolos. E, em um dado momento, ele é expulso da escola pra dar lugar a um filho de coletor de impostos. Então, este nome, Minha História, pra nossa biblioteca, não é? Ele vem como uma alusão nessa música, onde ele relata que foi retirada a escola. Ele agora vem aqui nos influenciar, né? Nos mostrar como é importante a educação. João do Vale não prosseguiu nos estudos, mas os filhos nos relatam, né? Nós temos até aqui um dos filhos dele, que é o nosso gestor aqui, o seu João, né? E eles nos relatam que ele sempre os incentivou a nunca abandonar os estudos e a prosseguir sempre nessa evolução, né? Nos estudos. Então, a nossa biblioteca, ela está aqui aberta ao nosso público, de segunda à sexta, das 8 às 12 da manhã. Venham nos visitar. Essa é a biblioteca do nosso parque, né? E vamos preservar o nosso parque, vamos valorizar. É uma coisa que é de todos nós, todos os pedreirenses, né? Vamos preservar, vamos valorizar. Vamos dar o devido valor para o nosso parque. Na nossa biblioteca, a gente tem as salas da biblioteca infantil e também da biblioteca de fato, né? Da biblioteca central, que nós encontramos uma multidisciplinaridade, né? Nós temos livros sobre medicina, arte, da categoria jurídica. Então, assim, nós temos um vasto acervo para receber os nossos visitantes, né? Primeiramente, eu quero parabenizar a todos pelo ganho desse espaço aqui em Pedreiras, jamais visto. Que, vendo os parques do nosso Maranhão, muitos dizem que esse parque é o mais bonito, o mais completo. Então, assim, eu como gestora, como pedreirense, como moradora aqui de Pedreiras, eu gostaria muito que as pessoas zelassem mais pelo espaço. No sábado de inauguração já danificaram muita coisa aqui dentro, mesmo com o nosso monitoramento, mas bagunçaram muito. E, assim, eu peço que as pessoas tenham mais consciência, que preservem esse ambiente, que não é meu, não é de governador, não é de prefeitura. Esse ambiente é nosso, é da população. Então, cada um tem que zelar por esse ambiente. Juntos, nós podemos zelar. Então, assim, cada pessoa que vem visitar pode ser um fiscal voluntário aqui do parque, pode chamar a atenção de quem está fazendo algo errado. A gente pede muitas pessoas aqui que o uso exclusivo da máscara, que usem. Eles muitas vezes usam para entrar e depois aqui dentro eles tiram. Então, a gente pede que sempre fique com a máscara aqui dentro, que é o uso exclusivo aqui do parque. E quem trouxer o seu pet, que, por gentileza, traga o saquinho para colocar os dejetos do seu pet, traga uma coleira. Você que tem um pet muito grande, um porte grande, que você traga focinheira. Esses são os requisitos que a gente colocou aqui no parque, para você vir para passear com sua família. Então, assim, a gente também pede o auxílio da PM. Quero até aqui agradecer ao comandante, porque tem sempre nos ajudado com o policiamento aqui, que a gente precisa muito. Então, assim, é uma parceria. Temos que ter essa parceria juntamente com a população, para que a gente possa cuidar do parque, zelar por ele, para que ele perdure para sempre aqui em Pedreiras. Pô, bom dia, né? É uma realização, um sonho, né? Vim para cá, né? Fazer o começo do meu pai, né? Que o meu pai saiu de Pedreiras para morar no Rio, né? Criou os filhos lá e hoje eu estou vindo para cá, para a cidade que ele tanto amou, a cidade que hoje tem esse parque aqui, com essa estrutura que foi montada aqui em Pedreiras. Então, a família em si está muito feliz com esse espaço aqui. João, você nasceu no estado do Rio de Janeiro, não é isso? É, eu nasci no Rio, né? Meu pai saiu daqui, ainda novo, né? Fui para o Rio e lá ele criou a família, né? E hoje eu estou vindo para cá, para a Pedreiras. Está vindo morar em definitivo? Morar em definitivo. Prazer em toda a família? É, a família vai ser só eu, né? Porque eu sou solteiro, moro sozinho, então meus filhos já estão grandes, vou vir para cá, para a Pedreiras sozinho. Faço um convite para a população aqui de Pedreiras, Três Delas do Vale e da região que ainda não teve a oportunidade de vir conhecer o Parque João do Vale, que venha conhecer e também faça um alerta para aquelas pessoas preservarem esse ambiente. É, com certeza, né? De suma importância a população, né? Está vindo conhecer, ajudar a preservar esse espaço, né? Esse legado que meu pai deixou para a gente aqui, a obra, né? Esse espaço onde conta a história do meu pai, o museu, onde tem a escola de música, a biblioteca, então é um espaço muito bom. É um espaço que poucos lugares do Brasil tem, então a gente tem que dar valor a esse espaço aqui. Vale lembrar também que João do Vale teve um marco muito difícil na sua vida, pois ele estudava na escola Cerurrego, que ainda é conhecido aqui na cidade também de Pedreiras, e que veio um coletor de impostos para cá e trouxe seu filho. E para ceder a vaga do filho na escola, que não tinha mais vaga, tiveram que tirar João do Vale da escola. Isso doou muito no seu sentimento, na sua memória, e que foi marcado até os últimos dias de sua vida. Foi muito difícil para ele. Tanto que em uma das entrevistas ao jornal O Estado do Maranhão, João do Vale fala para a jornalista que não gosta de tocar no assunto, porque isso magoa muito ele. E a partir de então, aos 10 anos de idade, ele passa a não mais frequentar a escola. Desde então, ele não termina o seu ensino fundamental, e muito menos o ensino médio. Também temos aqui a figura de João do Vale, que era um menino muito travesso, que gostava de brincar, figura da bola, andava descalço e tinha como apelido Pé de Xote, por ter costume de andar descalço. Ele vendia bolos da sua mãe, que sua mãe era boleira, vendia pirulitos enrolados no palito, em um tabuleiro, que também ficou muito conhecido aqui na cidade, um festival de marchinhas, uma marchinha cantada sobre a vida de João do Vale, no qual ele vendia pirulitos enrolados no palito. Dando continuidade aqui nesse painel, aos 14 anos de São Luís, ele fugiu em um trem, juntamente com um circo, para Teresina, onde a gente pode estar vendo aqui no canto a sua música de Teresina São Luís, que é muito conhecida, de João do Vale, e um pedaço do trilho do trem daquele tempo, uma relíquia. Mas aqui à frente a gente pode perceber que foi onde tudo começou, que foi o show Opinião, que de certa forma alavancou a carreira de João do Vale, não é isso? Isso. O grupo Opinião, que era formado por João do Vale, Nara Leão e Zé Quete, eram três personalidades totalmente diferentes. Nara Leão era uma jovem da sociedade carioca, Zé Quete era um sambista carioca e compositor, e João do Vale, que era o nordestino em terras cariocas, no caso, no Rio de Janeiro. Nesse show cantava-se o samba, o baião, a capoeira, o desafio e o partido alto. Eu vou contar num baião Minha história pra senhor, Seu moço preste atenção Minha história praios C&A Zá Música Obrigado.